Nós temos um problema gravíssimo no país hoje, que é a saúde. Mas nós temos que investir muito na educação, para que lá na frente a gente gaste menos com saúde. Investindo na educação, nós vamos gastar menos com a saúde. E olha só, o Diadema foi contemplada. Eu fiz dentro do orçamento do Estado, um pedido ao governador do Estado, que ele pudesse enviar uma quantia financeira para as escolas, para que possa levar para cada escola uma quantia financeira, para trocar o piso, o telhado, arrumar o muro, a grade, a quadra. E olha, foi 18 milhões de reais investidos na cidade de Diadema, onde todas as escolas foram contempladas com o recurso financeiro do Estado. As diretoras estão usando esse dinheiro com muita maestria e estão realizando obras dentro da escola para poder acolher o nosso aluno cada vez melhor.